Disseminação da cultura da paz. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza em Cuiabá o Seminário Justiça Restaurativa em Ação. E os detalhes de tudo isso a gente acompanha na reportagem de Nayana Bricado. Os principais nomes da Justiça Restaurativa do país se reúnem para participar do Seminário Justiça Restaurativa em Ação, transformando sistemas e unindo regiões. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso explica em que situações a Justiça Restaurativa pode ser aplicada. Na educação, nas relações institucionais, aqui por exemplo no Poder Judiciário nós trabalhamos as práticas restaurativas no público interno através de um programa chamado Servidores da Paz. A gente pode trabalhar também essa temática na área da infância e juventude, que não necessariamente na educação. podemos trabalhar também na área da saúde. Aqui em Mato Grosso, a aplicação da Justiça Restaurativa é lei em algumas cidades. No Tribunal de Justiça do Estado existe um núcleo responsável pela implantação da medida em vários municípios e atua na conciliação e mediação quando necessário. A gente tem uma lei municipal, o Tribunal de Justiça ele entra capacitando os servidores públicos do município. Nós formamos essas pessoas a trabalharem com a Justiça Restaurativa e com os círculos de construção de paz. A assessora de relações institucionais do núcleo viaja ao Estado tentando parcerias com instituições e órgãos do poder público para que a Justiça Restaurativa seja aplicada de diferentes maneiras. Hoje, ela é aplicada na educação. Tem como consequência aí desenvolver e cuidar, aprimorar as habilidades socioemocionais dessas pessoas, desses alunos, poder dar uma aula, por exemplo, acolhendo os traumas dessas crianças, oportunizando espaços de diálogos respeitosos. E a gente tem como uma consequência uma oportunidade de pacificação social. Procuradora de Justiça do Amazonas, Anabel participa do seminário e trouxe para Mato Grosso um modelo que já é utilizado dentro do espaço escolar. Eu trouxe para Mato Grosso um projeto Escola em Paz que já está implementado no Estado do Amazonas. Quando a gente vai às escolas e realiza círculos, palestras de sensibilização, diálogos restaurativos, rodas de conversa. E, ao final, entregamos o selo de escola restaurativa para aquelas que se comprometem em trabalhar com as metodologias da não violência. E, de igual maneira, entregamos o relógio da paz, onde todo um dia por semana a escola para por 5, 10 minutos para que um aluno possa virar para o outro e dizer, você tem valor, eu te reconheço. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Clarice Claudino, explica que a justiça restaurativa pode ser aplicada em diversas situações. E o objetivo é promover a paz e a ressocialização. Exemplo, se eu tenho um crime de furto, o autor ou a autora do crime de furto recebe uma pena de tantos anos de reclusão e vai para o sistema penitenciário. Na justiça restaurativa, não. Ela é tratada de modo diferente. Ela é trazida para avaliar o que ela causou naquela vítima e traz a vítima para contar a sua história também para ele No momento que é gradualmente preparado esse encontro, se tiver condições de conversar, os dois vão ter esse encontro E aí, então, eles próprios vão construir qual vai ser a forma de reparação desse dano de furto Se devolvendo a coisa, se fazendo qualquer tipo de trabalho Ou mesmo o perdão, a compreensão de que aquilo foi um ato ocasional e que agora já não vai mais se repetir Obrigado. 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 Obrigado.